No capítulo de hoje nós temos três temas. O tema número um, aqueles que foram proibidos de entrar na congregação, versos 1 a 8. Várias classes de pessoas foram proibidas de entrar na congregação de Deus, isto é, não tinham plenos direitos como cidadãos ou adoradores. Número um, o homem cujos órgãos reprodutivos haviam sido feridos ou amputados. Segunda classe, o bastardo, isto é, uma pessoa nascida fora do casamento. Três, amonita ou moabita. Quatro, edomita ou egípcio. No entanto, houve exceções a esses regulamentos gerais quando os indivíduos procuraram Deus. Quer ver um exemplo? Entre os homens corajosos do exército de Davi, havia um amonita e um moabita. Isso você encontra em 1 Corônicas 13. Ruth era moabita. O tema número dois do capítulo de hoje é Limpeza no acampamento, versos 9 a 14. O verso 9 adverte contra as tentações que o homem enfrenta longe de casa durante o serviço militar. A lei sobre as emissões noturnas masculinas mostra a santidade com a qual a reprodução da vida foi considerada. Outro tópico. Cada soldado tinha que carregar uma estaca entre as suas armas para higiene no acampamento. Todos os excrementos tinham que ser cobertos imediatamente com alguma coisa para que não se espalhasse. Se todos os exércitos, durante todos os séculos, tivessem seguido essa regulamentação simples, a disseminação de pragas teria sido evitada muitas, mas muitas vezes. Tema número três do capítulo de hoje, Leis Sociais e Religiosas, dos versos 15 até o verso 25. Um criado estrangeiro que fugiu em busca de liberdade não seria entregue ao seu mestre, ao seu dono. Assim, Israel seria um asilo para os oprimidos. A prostituição de ambos os sexos era intolerável na terra e o dinheiro derivado de tal tráfico imoral não podia ser levado para a casa do Senhor como pagamento de um voto. Outro tema aqui. O judeu não deveria exigir juros por nada emprestado a outro judeu, embora ele pudesse exigir os juros do estrangeiro. Mais um assunto dentro aqui. Os votos eram voluntários. Um homem não tinha que fazer um voto a Jeová, mas uma vez feito o voto, ele era obrigado a cumpri-lo. O viajante era autorizado a tomar uvas para suas necessidades do momento, mas ele não estava autorizado a colocar frutas em sua cesta. Da mesma forma, ele era autorizado a pegar espigas do campo, mas apenas o que ele pudesse levar com a mão, o que ele pudesse consumir imediatamente. Tudo isto me mostra pelo menos o seguinte, amigo e amiga. Deus está preocupado com todos os detalhes que tornam a nossa vida mais segura, mais feliz. Verdadeiramente, ele é um pai muito cuidadoso com seus filhos e filhas. Viva com esse sentimento no dia de hoje, o sentimento de que Deus cuida de você. Que o Senhor o abençoe.